Olá pessoal, aqui Elisa Robson, da página do Facebook, Jornalista Elisa Robson. E pessoal, vim aqui fazer um comunicado a vocês. Eu protocolei junto ao Tribunal de Justiça da União Europeia, o tribunal mais importante da União Europeia que controla, né, que regula o direito de 27 países daquela região, um documento sobre o nosso sistema eleitoral brasileiro. Essa aqui é uma cópia do documento que eu protocolei e que eu entreguei, eu fui pessoalmente a esta corte, que hoje é considerada a corte mais importante do mundo, né, porque ela então regula o direito, como eu acabei de falar, de 27 países. E eu entreguei então este documento para o presidente desta corte, que é o doutor Cohen Lenartz. Este documento, ele faz um esclarecimento importantíssimo sobre o que está acontecendo no Brasil agora, neste momento das nossas eleições. Sobre o sistema eleitoral, por que há tanta preocupação da sociedade brasileira, tá, gente? E por que há tanta desconfiança e tantos questionamentos? Nós usamos, então, o sistema eletrônico, né, um sistema que ele não é aceito, por exemplo, na Alemanha, tá, que é uma potência da União Europeia. Então, há o que se discutir, sim, com a comunidade internacional de uma forma muito séria, tá, gente? E muito formal. Então, eu volto a dizer para o pessoal que está chegando, eu fui, então, a Luxemburgo, entreguei este documento formal para que seja devidamente comunicada à comunidade internacional, sobretudo à comunidade europeia, sobre o que realmente está acontecendo no Brasil, por que as pessoas, a população, está tão envolvida neste debate e há tanta desconfiança em relação às seguranças, em relação à transparência das urnas. Ainda que eu, ou que você, ou que algumas pessoas não estejam questionando essa segurança das urnas, o fato é que hoje toda a população brasileira está, sim, muito preocupada com este sistema. E é importante que nós tenhamos este esclarecimento ou entreguemos este esclarecimento para autoridades também internacionais, para que elas entendam e participem deste debate, tá, gente? É um debate muito sério. E nós não podemos ficar apenas, né, na conversa, apenas falando ou nos indignando. Está na hora de nós agirmos, tá, gente? E eu estou muito feliz hoje, porque, além de eu ter ido pessoalmente a este tribunal, que ele está localizado em Luxemburgo, tá, eu tenho aqui este documento, também que eu entrei, então, ao presidente deste tribunal, recebi a confirmação, inclusive, formal desse recebimento. O agradecimento foi muito bem recebida lá neste tribunal e também tive um retorno, digamos assim, bem atencioso por parte do doutor Coen Lenertes, tá? Este documento foi elaborado em conjunto com o doutor Maurício dos Santos, foi endossado pelo desembargador Luiz Sábato, de São Paulo, e ele foi articulado pela doutora Andréia Amaral, de São Paulo, tá, gente? Então, nós fizemos um trabalho para ir além da nossa discussão, né, além do que nós estamos falando. Por quê? Porque é muito sério o que está acontecendo hoje no Brasil, em termos de narrativas. Está havendo uma guerra da informação e uma disputa de narrativas, que é uma coisa, assim, bastante, bastante, que beira a insanidade, né? Um diz assim, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, e várias opiniões e achismos ficam apenas aí nesse âmbito, sem um aprofundamento do que realmente está acontecendo no Brasil, e daí isso acaba sendo usado pela mídia internacional contra o nosso país, né? Inclusive contra o nosso governo Bolsonaro, inclusive ele que está fazendo perguntas e questionamentos legítimos, está sendo atacado dia e noite para que ele não faça essas perguntas, apenas fique em silêncio, né, abaixe a cabeça e não questione nada. Assim como muitas pessoas aqui no Brasil estão sendo, então, caladas, porque tem um discurso que diz que nós não podemos questionar nada sobre, seja a ONU, seja sobre o processo eleitoral, ou em qualquer âmbito, porque isso seria um ataque à democracia, como se a democracia fosse uma instituição. E não é a democracia, é um direito que nós temos, a democracia é um valor importante da nossa sociedade, e é graças a ela que nos permite, sim, discutirmos este assunto. Este assunto é uma pauta muito séria, porque toda a comunidade brasileira, todo o país está envolvido e as pessoas estão, sim, com muitas dúvidas, continuam inseguras em relação a todo o sistema eleitoral. O que contém neste documento, então, que foi entregado, aí é o doutor Kuelenertz, então, repito para o pessoal que está chegando aqui, que é o presidente do Tribunal de Justiça da União Europeia, a União que regula o direito de 27 países, portanto, neste momento, é a corte mais importante do mundo, tá? O TJUE, o Tribunal de Justiça da União Europeia, é a corte mais importante do mundo. Então, a esta corte, ao presidente desta corte, que eu entrei este documento, é um documento consistente, é um documento formal, tá? Não é um documento com informações noticiosas, de imprensa, não, nada disso, é um documento formal, juridicamente preparado e com sólidos esclarecimentos sobre o porquê no Brasil está havendo tanta preocupação com a falta de transparência, tá bom? Então, eu vou ler apenas a abertura do documento e depois a gente pode, vocês vão poder ler em outros meios aí que eu pretendo disponibilizar, mas ele fala o seguinte, Vossa Excelência, Presidente Coelho Nertz, do Tribunal de Justiça da União Europeia, com respeito e demonstração, destino e consideração, segue este breve documento, elaborado por mim, Elisa Robson, deputada federal primeira suplente, pelo doutor Maurício dos Santos Pereira, advogado. A ideia do presente documento é levar a Vossa Excelência informações sobre o atual processo eleitoral do Brasil, bem como o tema da democracia. Este último, tão pertinente nos dias contemporâneos e também alicerce deste órgão de justiça europeia. Entendemos ser o termo vizinhança de conceituação ampliada, capaz de absorver as amizades, os direitos à dignidade, as liberdades e a vida de povos que não fazem fronteiras com este conglomerado de estados europeus, assim lançando mão do Regulamento 2021-947 do Parlamento Europeu e do Conselho, que em seus itens, tais, tais e tais, expressa essa questão da importância de países que não são da União Europeia poderem, sim, estabelecer um diálogo sério e maduro sobre suas preocupações. E por que eu me dirigi a este tribunal? Porque eu, o doutor Maurício dos Santos, o doutor Luiz Sábato, a doutora Andréia Amaral, por que nós nos dirigimos, então, a este tribunal? Porque, além de ser, então, um órgão de suma importância em âmbito internacional, sobretudo em relação à Europa, nós estamos, neste momento, num momento muito importante para que a comunidade internacional compreenda o que está havendo no Brasil. Porque nós temos aí, então, a área do TSE, os ministros do TSE, nós temos o Poder Executivo, aí representado, então, pelo nosso presidente da República, que estão num embate, num embate muito sério em relação a tudo isso, e está a população, um cidadão brasileiro, que somos nós, né? Nós somos cidadãos brasileiros, aqui pessoas comuns, que estamos aqui assistindo a tudo isso, e não estamos vendo, principalmente, por parte daqueles que deveriam acatar todas as manifestações de forma democrática, né? Deveriam acatar, inclusive, opiniões contrárias, deveriam entender a importância da nossa voz e do que nós realmente estamos pensando. Nós que somos, então, os cidadãos aqui brasileiros, como nós estamos percebendo o que está acontecendo agora no nosso país, tá bom, gente? Então, assim, eu sei que houve aí um grande movimento para que Estados Unidos, Europa e grandes potências ficassem com uma visão unilateral do que está acontecendo no Brasil, tá? Toda essa movimentação, que começou, então, com o ministro Fachin, que chamou embaixadores, né? E praticamente excluiu o poder executivo da sua reunião, ele deu uma versão do que, da forma como ele vê, do seu ponto de vista, então, como ministro, né? Nós tivemos o presidente Bolsonaro, que fez uma explicação, né? É muito clara, né? Sem dar meias voltas, sem enrolar nada, né? Ele foi muito objetivo naquilo que ele queria transmitir e é importante, então, que a comunidade internacional, que se alguém pretende, lá fora, participar, né? Seja como observador ou seja como intimidador aqui das nossas eleições, que eles tenham, então, oficialmente, os contrapontos e esclarecimentos exatos e corretos sobre as preocupações sobre o que está deixando a população insegura em relação a essa guerra de narrativas, tá bom, gente? Então, eu tomei essa decisão, nós sabemos que hoje, assim, todas as pessoas que reagem, principalmente o cidadão comum, né? Que se posiciona diante desse tema, ele é perseguido e, muitas vezes, ele é injustamente calado, né? Injustamente emudecido diante desse assunto. Eu sei, as pessoas que endossaram esse documento sabem deste risco, nós também, mas nós fomos em frente porque é algo muito sério, tá, gente? Se a comunidade internacional vai ficar sabendo ou vai participar das nossas eleições, de alguma forma ou de outra, que elas tenham, então, um verdadeiro esclarecimento e um esclarecimento formal do que realmente está acontecendo aqui no nosso país. Este documento, então, ele fala do processo das urnas, do problema que nós não temos a contagem pública dos votos, tá? Nós não temos, ele entra em detalhes, então, inclusive, com técnicos que são citados e dão os verdadeiros esclarecimentos que correspondem, sim, às nossas dúvidas aqui em relação a essa falta de transparência e há algo muito importante que eu acho que esse documento destaca, que é a citação de uma potência da Europa, que é a Alemanha, que também não aceita as urnas eletrônicas, puramente esse sistema puro, aqui como é no Brasil, que não é esse sistema híbrido, como nós gostaríamos que fosse, ninguém aqui exigiu ou ficou insistindo para que voltássemos a cédula de papel, mas nós queríamos um sistema híbrido com a comprovação física dos votos. Então, na Alemanha, que é uma potência, que é um país de extrema importância e que não aceita esse sistema, ele considera inconstitucional esse sistema de urna eletrônica, especialmente a este país, foi dirigido, então, foi citado aqui nesse documento para que eles deem a devida atenção. Nesse documento também, ele é solicitado que seja enviado às embaixadas, então, da Europa, tá? De forma que, então, os embaixadores lá, né, os que trabalham lá na Europa, também tenham um segundo ou um terceiro ponto de vista, que é um ponto de vista muito mais alinhado com o que a população pensa, tá bom, gente? Então, é importante que nós comuniquemos ao mundo o que está acontecendo no nosso país, tá? Então, algumas pessoas que se questionam por que nós estamos levando isso para fora é porque esse movimento começou aqui com o ministro Fachin, dizendo que representantes internacionais, dezenas e dezenas de representantes internacionais estarão no Brasil participando aqui, em alguma medida das nossas eleições, foram convidados. Então, se eles estarão aqui como observadores, eles também estarão recebendo, né, pelo menos alguns deles estarão recebendo um documento formal, seriamente elaborado, consistente, explicando sobre a preocupação dos brasileiros neste momento. É muito importante, gente, tá? Porque essa mobilização internacional sobre as nossas eleições, ela não pode ser deixada, né, nas mãos apenas de um lado, contando a sua versão da história. É importante que haja pluralidade de vozes, de pensamento, e que as pessoas, principalmente as autoridades internacionais, entendam o que está acontecendo de fato aqui no Brasil e não sejam levadas aí por narrativas, né, unilaterais. Tá bom, gente? Então, só queria deixar isso registrado, nós sabemos o risco que está hoje no Brasil para se tratar deste assunto, mas é importante que nós tenhamos, então, atitudes sérias, né, como essa, uma atitude formal e que a gente verdadeiramente, aí, consiga estabelecer uma informação muito clara, elevar uma informação muito clara para as autoridades internacionais e que elas não sejam levadas ao erro, induzidas por discursos midiáticos, tá, como nós estamos acompanhando. Então, eu fico muito agradecida também ao doutor, especialmente ao doutor Coenlenerts, por ter recebido este documento, por ter me retornado sobre e agradecido, né, também por ter, por ter, por eu ter levado essas informações. Tá bom, gente? É um tribunal, volto a dizer, ele foi entregue ao TJUE, Tribunal de Justiça da União Europeia, volto a dizer que ele, é, então, é hoje a corte mais importante do mundo, porque regula, então, o direito de 27 países, que é lá da Europa, e é importante que eles sejam devidamente informados, é, e não, assim, levados aí pelas correntes, é, de, de declarações que são colocadas de forma sensacionalista na mídia, tá, inclusive na mídia internacional. Ok, gente? Então, esse foi o meu recado, Elisa Robson, de Brasília, Deus abençoe cada um de vocês.